Olá pessoal, eu sou a Adriana Piso, orientadora pedagógica do Alicerce Educação e hoje eu trouxe uma série de brincadeiras que a gente pode fazer enquanto a gente estiver em vários momentos com as nossas crianças em que é um momento chato, um ambiente que está complicado, que eles têm que esperar então pode ser na sala de espera do médico, pode ser no carro, se tiver muito trânsito, no transporte público são momentos importantes que a gente precisa ter com os nossos filhos e que vão ajudá-lo a desenvolver a comunicação, desenvolver o raciocínio e, de fato, trabalhar bastante a interação entre vocês Então a primeira brincadeira é a seguinte nós vamos estabelecer com a criança que nós vamos fazer uma viagem e nessa viagem eu posso escolher, sem falar para ela, uma letra vou escolher aqui a letra M para vocês entenderem então eu vou viajar e vou levar uma mala e aí a criança pode brincar e falar então eu vou levar um sapato e aí eu digo para ela, sapato você não vai poder levar e se você tiver mais crianças no carro cada uma delas pode falar o que vai levar até o final ou durante a brincadeira eles perceberem que eles precisam levar alguma coisa para a viagem que comece com a letra M então esse é o intuito dessa brincadeira além de tudo isso, essa brincadeira desenvolve bastante a questão do vocabulário a gente consegue trabalhar em um domínio maior de vocabulário com essas nossas crianças a outra brincadeira que nós podemos fazer com as crianças nesses momentos seria a brincadeira dos opostos então uma pessoa vai dizer, por exemplo, dia dia e o outro vai ter que dizer o contrário à noite e assim por diante a gente vai trocando esses opostos caso haja mais de um jogador aquele que errar pode aguardar a sua vez e o que acertar então é quem vai escolher a palavra que vai ser dito o oposto isso pode ser transmitido para várias questões desde cores quentes e frias nós podemos estabelecer o grosso, o fino, o perto, o longe assim, parece uma brincadeira boba mas no fundo a gente também está desenvolvendo nessas crianças conhecimentos e conceitos que envolvem a linguagem e por que esses conceitos são importantes? principalmente nas crianças menores a criança que tem dificuldade de conhecer o que é menor, o que é maior, o que é mais alto, o que é mais baixo o que é fino, o que é grosso, o que está grande, o que é pequeno pode ter dificuldades lá na frente nas suas questões de aprendizagem da matemática e também na questão da língua portuguesa a próxima brincadeira que a gente pode fazer com eles nesses momentos de carro como eu já disse, de estarem aguardando e eles ficarem impacientes é a brincadeira que não pode dizer nem sim e nem não então a gente vai instigar a criança fazendo perguntas das quais ela não pode responder nem sim e nem não quem perdeu vai ter que fazer a pergunta então é uma troca onde você vai fazer com o seu filho ou com os seus filhos ou com crianças que estão próximas e que a gente pode ir trabalhando novamente questões de linguagem, de vocabulário, de raciocínio e também de atenção porque eles tem que tomar cuidado na hora da resposta a próxima brincadeira ela está relacionada já ao conhecimento talvez de letras e números então vocês podem estar sentados no carro sentados no ônibus, no metrô e o combinado é a hora que passar um carro vermelho, por exemplo vocês vão olhar, observar a primeira letra da placa daquele carro A partir de então, qualquer palavra que eles disserem não podem conter aquela letra então vamos supor que a placa apareceu a letra A então eles vão ter que pensar palavras para ir falando que não contenha a vogal A e desta forma você pode daqui a pouco mudar então agora vamos pensar quando passar um carro verde quando passar uma marca de um carro diferente dessa forma também o tempo vai passando a criança vai se distraindo e você vai conseguindo conversar com ela de uma maneira calma, tranquila para que vocês possam permanecer um tempo maior onde vocês precisam estar sem irritações e sem aborrecimentos aproveite agora então este momento em que a gente acaba ficando de férias e marca consultas médicas que às vezes podem demorar ou para quem vai viajar e a viagem é longa as crianças vão no carro cansadas é uma forma deles se distraírem não perceberem o tempo passar e de uma certa forma vocês estabelecem comunicação interação e vínculo uma forma gostosa, prazerosa e bastante divertida esse foi mais um vídeo de brincadeiras para fazer durante as férias fique ligado nos próximos vídeos e aí e aí e aí e aí